Se você quer ganhar Tem que saber perder Se quer ser vencedor Tem que aprender a sofrer O caminho é estreito Que te conduz para a vida Mas a porta larga Não te traz prazer Eu te dei a fé Pra você lutar Como dei seus pés Pra você andar E quem não quer ouvir Não tem direito de falar Se você quer pedir Primeiro tem que dar Uma semente boa Eu sou o que sou O autor da vida Se você quer me conhecer Tem que me oferecer Frutos de justiça Eu sou o que sou Eu sou o que sou O autor da vida Se você quer me conhecer Tem que me oferecer Frutos de justiça E quem não quer ouvir E quem não quer ouvir Primeiro tem que dar Primeiro tem que dar Aprenda a amar Aprenda a amar Eu sou o que sou O autor da vida Se você quer me conhecer Tem que me oferecer Tem que me oferecer Frutos de justiça Aprenda a amar Aprenda a amar Aprenda a amar Um... Aprenda a amar Aprenda a amar